Oi pessoal, para quem não me conhece, sou Lira Tapoé, líder empreendedora do grupo Crescer, da distribuição e energia. Você está chegando agora aí no canal, ainda não se inscreveu? Corre, se inscreve, deixa um comentário, comenta, compartilha. E hoje vamos fazer abrindo caixa da semana 1, da vitrine 1. Pedido de R$ 629,00, a gente ganharia essa belíssima fruteira floresta em policarbonato. Olha só que coisa mais linda, gente. Olha a cor, lindíssima. Brinde, a gente ganharia grátis, R$ 0,800. E o que mais, Lira, a jarra, a gente ganharia a fruteira e mais a jarra luxo, 2 litros, grátis. Olha só, viu que vale muito a pena você entrar na Tapoé. Se você aí quer ser consultora da Tapoé, eu faço seu cadastro. E essa jarra luxo, esse kit aqui, belíssimo, a gente ganhou. Linda, né? O nome dela já diz tudo, super luxo, 2 litros, bem transparente, fundo azul. Olha só que coisa linda, gente. Tô apaixonada. A tampa veio perfeita, que eu vi no outro vídeo, que a da Alana veio bem aberta aqui, a minha não veio. Só abertura do suco mesmo. Chique! Tô bestinha. Vamos colocar pra lá, com todo cuidado. E um valorzinho, simbólico. R$ 49,90, a gente conquistaria os quatro copos. Olha o nome dos copos, Lira. Super luxo, 475 ml. Olha só como é grande. E faz o kit. Lindo. Sem palavra pra esses copos, tô apaixonada. Olha só. Super luxo. Foram 4. Não quebra. Vai o freezer, vai o microondas, vai a mesa, com toda a beleza requinte. Porque ele é maravilhindo. O que mais, Lira? Veio o VP. VPzinho novo. Peguei os packs de revista. Tem um ali que eu já abri. Peguei um, dois, três, quatro. Peguei cinco packs de vitrine. Que é a vitrine dois. Que vai vender super bem. Está sensacional. Vende mais, quem divulga mais. Fica aí a dica, viu, meninas? Aqui no cantinho. E o nosso PDA. O que é o PDA? O nosso antigo Béa, que eu ainda chamo Béa. Mas é PDA, é presente da anfitriã. E com o pedido de R$ 629,00, a gente adquiria esse PDA por um precinho simbólico. Vamos lá, Lira. Começando. Pela reclamação. Faltou a tampa. Ele é de 7.8. O nosso presente da anfitriã. Criativa. Qual o nome da peça, Lia? Max Criativa. 7.8. O Tapoé esqueceu de mandar a minha tampa, Tapoé. Vou fazer a ocorrência. Para vir na próxima. Aí tem a maior de todas. Que é 14 litros. Olha só que cor linda, gente. É um verde... Um verde e água. Só que no celular dá um tom mais escuro. Mas ele é mais clarinho. Belíssima. Para que ele? É para estar fazendo aquele bolo. Para colocar aquele churrascão de final de semana. Ela é lisa por fora. Texturizadinha por dentro. E o tamanho é gigante. Dá para colocar aqui o que você quiser. esterilizar as frutas, legumes, igual eu faço com a minha. Tem duas alças para dar mais apoio, para segurar. Perfeita. Prendi meu dedo aqui. Já soltei. E tem mais. Mostrei duas, né? Aí vamos às menores. Olha só que kit lindo, gente. Dá para você dividir em três kits. Se o cliente não quiser comprar tudo, ou você vende por peça. Igual eu faço. Ou faço mini kit. Assim, ó. Aqui eu já faço um kit. Que a cliente não quer o kit todo. Enfim, foram duas de um litro. Seja linha batedeira. Olha só. Que dá o apoio para você segurar. E está empanando aí o franguinho, o bifinho. Tem um detalhezinho. Ela é bem fundinha. Perfeita. Duas de um litro. Duas. Colocar a filha. Uma de dois litros. Fiz ela batedeira também. Dois litros. E agora o nosso. As redondas. Três litros. Cadê ela aqui que eu não achei? Três litros. Um ponto quatro. E um ponto quatro. E esse foi o nosso presente do anfitrião. Maravilindo. Muito linda essa cor. Vai vender rapidinho. Tanto é que eu peguei dois. Dois cadastros. Dois presentes do anfitrião. E teve brinde de indicação. As nossas tigelas terno. De um ponto três. Olha só que luxo. Mesmo tom do presente do anfitrião. Gente, é muito linda. Muito linda. Já vem a colher. Já vem a colher. Esse kit você vende super rápido. Bem embalado. Olha a colher que fofa. Ela é bem fundinha. Linha. Supe. Olha só. Ela é duas em uma. Ó. Dá pra encaixar. Olha que fofa. De uma eu faço duas. Dá pra usar as duas. Ou dá pra colocar água quente no fundo. Encaixou. Linda, né? Detalhe na tampa. Não me tapoeia aqui. Que dá pra sentir. Olha que design show. E aqui ela encaixa. Olha que bonitinha, gente. Tô me segurando pra não ficar, viu? Meu armário já não cabe mais nada. Muito fofinha. Então foi essa. Foram duas. Não, nem me lembrava. Duas de 1.3. Duas iguais. Tcharam. Gostou? Adorou, amor? Chama aí no zap. 9122.1320. DVD 81. Eita, Lia. Vou colocar aqui. O que tinha faltado no nosso PDF anterior. Tapoeia mandou a nossa Smart Pão. Olha só que linda. Detalhe no fundo. Tem os pezinhos. A tampa. Bem fofa. Vem aqui dentro os pezinhos. Esses botãozinhos aqui pra gente tá colocando aqui, ó. Cadê Lia? Aqui. E vai ficar show. Se bem, Tapoeia, que eu fiquei babando no vídeo que eu vi, que essa caixa de pão tem uma forra, uma bandeja aqui dentro pra cortar o pão em cima. Queria, mas felizmente a gente não fez. Mas tá valendo. Cumpriu com a com combinado. Eita, vou colocar pra cá. Coloca ali, Vitória. Vamos lá, Lia. O que mais? Encomenda da minha amiga Vanilda. A caixa de leite da linha Bistrô. 2.4. Cabe bastante leite. Caixa 2.4. Linha Bistrô. Linda. Aqui. Eco. 2 litros. Essa cor lilás. Olha que linda. Bem transparente. Amo as eco transparentes. Porque dá pra gente ver, visualizar até onde tá o nível da água. Bico flip top. Que dá total segurança que não vai vazar. Alça de segurança pra você transportar da geladeira pra sua mesa, o seu piquenique. Enfim, ela é um luxo. Aí temos... Anderinha. Foi um packzinho. De quatro peças. Freezer. Freezer Line em 450 ml. Açaí. Olha só que show. Olha o detalhe. Os bloquinhos de neve. Muito linda essa peça, gente. Linha Freezer. Linda. Quatro peças. Se eu não me engano, foi ofertas da hora. Foi. Foi. É da Ivanilda também. A nossa forma de gelo. Triangular roxo. Amei. A nossa forma de gelo. Lançamento. Tem uns peizinhos. Encaixa uma na outra. Olha só que luxo. Dá pra você colocar aqui os pedacinhos de fruta. Derra pro congelador. Depois você vai fazer o seu drink, seu suco. Vai tirar o gelo. O luxo. A cara da riqueza vai ficar. Vamos lá. Foram duas redondinhas de leite da linha Bistrô. A de 500 ml. Olha só que lindo. Pequenininha. Leite que fica ali na sua mesinha do café. Chique. Esse aqui recomenda. Não tem a pronta entrega. Foram. Com licença, bilhinho. Bilhinho fica aqui no meu pé que não sai. Caixa. Aqui tem frango. Vamos lá. Quantas caixas aqui tem frango? 1, 2, 3, 4, 5, 6, e a daqui 7. Foram 7 caixas aqui tem frango. Ela é maravilhosa, gente. Você vai guardar aqui o seu franguinho já temperadinho. Sem estresse. Ela é 1.4. Linha freezer. Eu amo essa linha congelamento. Porque facilita demais a vida da gente. Show de bola. E aqui o nome. Aqui tem frango. Não sei se está dando para focar aí. Essa eu ainda tenho acho que duas ou três. Já pronta entrega. Só. Mais uma redondinha de leite. O primeiro nível. O presente do anfitrião. Peguei dois primeiro nível. Peguei três. Que um já foi. Vem a colherzinha. Colher para medir. O nosso porta. É papel. Para coar o café. E aqui o café. Olha que perfeição, gente. Show de bola. Essa cor. Um tonzinho de lilás. Com os lírios. Está muito linda essa caixa. Aí. Detalhe. Peguei uma cliente. Falou. Lia. Eu amei essa caixa. Mas eu não quero. Essa peça. Recadeiro. Que me aparece. Que vocês não tem noção. Eu falei. Enfim. Mas você vai ter que levar com essa peça aqui. Porque essa peça para mim. Não vai ter utilidade para vender. Ela falou. Então tá bom. Vou levar com a peça. Utilizar só. A colherzinha. E aqui. Eu vou guardar a bolacha. Aí. Pronto. A sua necessidade. Vai na necessidade de cada cliente. Ela gostou. Adorou. Amor. Levou essa. E levou as outras. Redondinha também. Enfim. O primeiro kit eu vendi. Assim que chegou. Ok. Está lindo. E eu ainda tenho a pronta entrega. O que mais Lia? Vamos abrir uma aqui. Eu tenho uma aberta. Mas não sei onde. Vamos abrir uma nossa. Atravessa quadrada. Qualité 1.2. Aquela chiquezinha. Lançamento. Que você vai colocar os seus cubos de gelo. Para levar para a sua mesa. Olha como ela é fofa. Texturizada por favor. Liza por dentro. Amei essa peça. E aí Lia. Cadê? Para mostrar aqui para as meninas. A forminha. Eu já coloquei uma lá. Não sei por onde está. Foram. Foram. Foram três. Foram quatro. Forminha dessa. A forminha. Já derruba aqui dentro. O gelinho já cai dentro. Muito fofa. E ela se encaixa uma na outra também. Viu? Essa ainda tem a pronta entrega. E o último pedido da vitrine. E o último pedido da vitrine. Encerra hoje aqui para a gente. E essa peça está show. Vamos lá Lia. Aqui é mais. É mais de longa. Foram duas. Se não me engano. Se não tiver mais por aí. Espremedor de suco. Lançamento. Um. Dois. Três. O outro está por aí. Vamos lá. Gente. Eu amei. Um já é meu. Não vou mentir. Porque facilita muito fazer o nosso suco. Não quero sujar uma peça maior nem liquidificador. Então vou fazer aqui o suquinho. Ó. Ele tem esse encaixe. Aqui eu vou espremer a laranja. Ou o limão. Ou o que você quiser fazer seu suco. Já vai sair coado. Já tem a peneirinha. Já sai coadinho. Os caroços ficam aqui ó. Sem sujeira. Aí Lia. Eu quero fazer. Uma caipa e fruta. Beleza? Aí você vira a peça ao contrário. Encaixou. Ó. Ficou pra dentro. E aqui você vai colocar aqui o seu morango. E essa peça aqui você vai socar. E aqui te dá o apoio pra você pegar. E você vai socar aqui ó. Tcharam. Já vai sair aqui dentro a polpa. E aí você vai ter aquela bebida deliciosa. Sem estresse. Sem sujeira. Sem enrolação. Ele tem a base dele. Vem um emborrachado aqui. Pra não deslizar na sua superfície. Sua mesa. Sua pia. Ó. Ele não desliza. É uma peça pequenininho. Mas de muita utilidade. 500 ml. Tamanho perfeito. Né, gente? Ótimo. Assim. Ou assim. Tcharam. Muito fofo. Se bem que eu queria vermelho, viu? Que as minhas coisas ali é tudo vermelho agora. Era preto. Mudei pra vermelho. Mas eu ainda tenho alguma peça dessa cor. Esse roxinho. Vamos lá, Lia. Sem mais delongas. As outras peças. Vamos colocar pra cá. Mais uma Eco. De dois litros. Eu já mostrei uma pra vocês. Que cor é essa, Lia? Que aqui também não fala. Mas é um lilás. Um lilásinho. Mais uma caixa de leite. 1.2. Da linha Bistrô. Essa peça aqui foi. Peças da hora. Qual o nome da peça, Lia? É o Freezer Line baixo. 1 litro. Maracujá. Ó. Papelzinho que vai ao freezer. Tava faltando essa. Ela tampa super bem. Ela é baixinha. Ela também tem os blocos da neve. Acho que não vai dar pra focar no celular. O nome tá por aqui em cima. É o relevo. Linda. Essas peças são perfeitas. Tô apaixonada por essa linha frita. E... Laiar. E tá meio apertadinho. Vou ter que dar uma pausa. Mais dois leite em pó. Bistrô. 500 ml. Mais um pack. Daquele que eu mostrei no começo. Foram dois. Foram três. Foram três packs. Freezer Line 450 ml. Açaí. Ó. Pack de quatro. Mais um. Mais um. E... Mais um. Três colheres de sorvete. Deixa eu ver se é esse mesmo. Colher para sorvete na cor creme. Ó. Duas. Três. Muito bonitinha. Ó. O design dela. Gostei, ó. Bem fundinha. Vou pegar o sorvete legal. Tem um trecho. É pronta entrega. Ó. O restante do primeiro e daquele primeiro nível do PDA. E um, dois. Uma cebola. Super cebola. Na cor pérola. Não precisamos nem abrir. Vocês já viram. Ele é muito lindinho. Uma eco 500 ml. Na cor rosa. 500 ml. Pink. Não pink. Porque isso aqui é rosa para mim. Rosa bem clarinho. Dois copos. Super drink. Quantas ml, Lia? 300 ml. 300 ml. O verde e o roxo. Lindo, né? Eu tenho um. O meu é um verde, mas é outro tom de verde. Bem antiguinho. E aí vem o nosso boletinho explicativo. Vem a cordinha para você estar utilizando com a corda ou sem a corda. Eu já gosto de colocar para não ter perigo de perder. Aqui vem a nossa peneirinha para coar o seu chá, sua água saborizada. Eu utilizo muito o meu para água com canela, água com gengibre. Quando eu estou falhando a voz. Olha só que lindo, gente. É um lúcio. É policarbonato. É tapoé. Meus cabelos brancos estão aparecendo. Relevem. Aí ele... Você abre ele aqui, ó. Super chique. E já toma por aqui. Já sai coadinho. Gostou? Adoro o amor? Tenha pronto a entregar. E aqui você segura. E já leva. Sua caminhada, sua academia. Dá para tomar água também. Enfim. Fica a seu critério. Ele tem a borrachinha aqui por dentro. Ele é diferente do meu. Um pouco diferente do meu, sim. O meu é. Depois eu vou estar mostrando o meu para vocês verem. Até o fecho é diferente do meu. Também o meu é mais antigo. Tenho dois. É pronta entrega. Só. E o último pedido é oze. Da vitrine. Mais um pedeado. Primeiro nível. Vou colocar para cá. Que ali já não cabe. Mais uma fruteira. Mais uma jarra. E faltaram os copos desse... Desse pedido. Eu creio que eu devo ter esquecido de colocar o código. Não veio. Também não veio cobrando a nota, não. Então, acho que eu esqueci mesmo. Esquecimento aqui. Ou agonia, né? Na hora de passar o pedido. Aí vem o outro PDA. Esse veio perfeito. Com todas as tampas. O antecipado. As duas tampas. A grande e a outra. 7.8. Essas daqui. Daqui. Essas três aqui. Tijelinha batedeira. E as criativas. Tcharam. E as duas maiores. Então, esse aqui veio perfeito. PDA não faltou tampa. Não faltou nada. Só os copos. Porque eu creio que foi com o meu esquecimento. Mas ainda vou ver. Se realmente vou olhar no pedido. Se eu esqueci. Ou se foi a TAPOE que esqueceu. Enfim, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no meu canal. Se inscreve. Deixa aquele like. Deixa um comentário. Comenta. Compartilha. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando. Para vocês darem uma passadinha. Lá no canal das minhas amigas. Hashtag amigas TAPOE. São meninas maravilindas. Super inteligente. Que faz vários tipos de vídeo. Tem a Vivi. Tem a Viviane Silva. Tem a Renatinha. Que é a minha consultora. Beijo, Renata. Beijo para todas as meninas. A Cacá. Que eu falei agora de manhã com Cacá. Lá de Manaus. Beijo, Cacá. Tem a Leide. Que também faz bolo. Tem o dom aí de fazer os bolos dela. Maravilhoso. Enfim. Tem a Silvana Caldeiras. Se for falar os nomes, tem muitas. Tem a Raquel. Raquelzinha. Peço a vocês que vão lá no canal delas. Dá uma forcinha para elas também. Acompanhem. Se inscrevem. Se inscrevam. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo no coração a todos vocês. E fiquem com Deus. Na paz do Senhor Jesus. Bye, bye. Até a próxima. Se Deus quiser.